Sabe por que de rima você é emocionado? Fazendo o verso isso é um improvisado Você é RT, sabe por que você vai se fuder? RT no mínimo aqui é copiado Tipo copiado, sabe eu rima até de manhã na outra batalha Sabe cê falou do Sharingan Aê, cê sabe o verso aqui que já contou Então se é o copião cê sabe o Sharingan eu tô Falou de Naruto, a ideia louca Avisar o Zabuzá que o peixe morre pela boca Cê não entendeu, mas sabe o seu vacilão Fazendo o rima eu mostro as ideias mais louca Aê, cê tá ligado? Esse aqui é o debate Então vira habitat tipo é o Zap Zap Aê, cê tá ligado? Se é tipo assim Por isso a rima boa eu faço do começo ao fim Sabe por que? Fazendo o verso sabe por que você vai se fuder Cê não entendeu, mas sabe por que eu encaixo na batida Cê é Naruto, o seu primeiro na vida foi o Sasuke Aê, aê, aê Cê tá errado meu parça, tá ligado? Foi a Hinata Por isso aqui cê sabe eu rima aqui e te espancar Aê, cê sabe se é o Sasuke e a rima aqui já te acaba Então o Jutsu mais forte é a testada da Sakura Aê, cê tá ligado, já disse, errei Você é o Boruto, uma história que eu criei Sabe por que agora você é o meu vacilão Aê, cê tá ligado, a história da Sakura E aqui serramela, é porque sua testa é maior que a dela Junto com a Larissa Manuela Aê, cê tá ligado, bem, cê não vai pra lá A por isso a rima aqui cê sabe que já vai constar Aê Santo Família, cê tá ligado pra fazer uma piada Aê, na ordem da rima Santo Família Flicam caralho Aê, pra afirmar as ideias na ordem da cima Barulho pro Ozeias Barulho pro RT Só pra afirmar Osêias RT Esse lance falou de Naruto, sabe na rima tô no atopo Então mistura com funk, é o Jutsu bola de fogo Ae, você sabe, parta, tua rima é alheia E hoje meu parta vai parar debaixo da areia Cê não entendeu, cê leva esporro De Naruto eu sou o Kiba, se prepara que eu tô estilo cachorro Fazendo um verso eu vou te bater com a minha alma Cê falou que eu copio, e nessa aqui você é escroto No máximo cê é o Kiba, que Kiba rima dos outros Ae, não é isso, cê sabe, parta, cê morre e é Jutsu A rima é eterna, você que dá rei do Kiba Vai dar conhecer o Sati de Tristana Sabe por que agora você é meu vacilão Fazendo a rima, cê tá na compra a mão Não é, não é isso, cê sabe o verso aqui Deão é sublime, porque é Kiba e parta, cê tá no Habib Ae, cê tá ligado, que aqui eu faço frio Só que se é Habib, cê prefira batalhar com o Rabi Sabe por que caminha, o Kiba é o ponto da espirra Essa puta tem ponto da bolsinha Cê não entendeu, mas sabe na rinha Fazendo freestyle, sabe por que o rap caminha Porra de bolsinha, parta, as suas ideias cê não sustenta Não é ponto de bolsinha, pra você é ponto 40 Ae, cê sabe, parta, aqui é pouca ideia Por isso sabe que eu chego e demonstro na plateia O talento aqui é raro, aqui é ponta de boca Pega uma de 5 e te vento bem mais caro Sabe por que você não entendeu na levada Isso é mente de visionário, isso aqui é de quebrada E ae, Sérgio e família, vocês ouviram as ideias aqui, mano Ae, na ordem da cima Barulho pro RT Barulho pro Ozeias Pra afirmar que eu não entendi nada RT Ozeias Levanta a mão quem gostou da cima do RT, por favor Valeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Levanta a mão quem gostou da cima do Ozeias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, né mano Que pouca